e aí galera do youtube estamos aqui agora com o processo da canoa da mãe e família faz colocando as bordas galera tive um problema com a borda semana passada não consegui concluir as bordas usei as bordas que eu tinha colado com epóxi só prestou duas galera que eu tinha uma madeira aqui que eu usei naquela pequenininha lá foi a única madeira que deu para fazer essa essa barra forçada aqui aí eu só dei essas duas madeiras aqui é umas madeiras que já tinha aqui que eu fiz aquela e sobrou mas as madeiras que eu cortei aqui e colei à toa não aguenta nada essa madeira quebrava à toa eu fui lá numa madeireira comprar uma madeira galera e comprei uma madeira por nome de Guajará alguém que conhece essa madeira aí faça para mim aí se é boa para água porque a gente não conhece essa madeira e a única que eu achei que a outra que eu tinha lá era cedrinho e pinos pinos não tem pinos é para trabalhar com resina com entendeu e a gente estamos aqui galera colocando ali a borda aqui a segunda daqui porque essas duas bordas aqui eu tinha instaladas semana passada mesmo quebrando eu emendei essa em dois locais depois eu me arrependi que ela vai me ter comprado e foi logo nova só que agora galera para arrancar isso aqui cara não tem como a madeira gruta muito prego aí é muito problema então vou deixar do jeito que está estou colocando duas bordas a madeira inteira já cortei lá essa daqui vai lá entendeu cara tem um inscrito meu aí comentando o preço das bombonas no estádio dele lá que eu não sei onde ele é o Alexandre é Alexandre negócio é complicado Alexandre aqui também é caro cem reais é caro a bombona lá no Alexandre lá onde o Alexandre mora é cento e setenta é muita grana por material reciclado as empresas esse material as empresas manda chega até pagar para as pessoas retirar eu sei disso que eu trabalhei de motorista eu conheço correto aí o pessoal vende caro muito caro a bombona dessa cento e setenta reais e outra coisa galera é está tudo caro a madeira eu fui lá comprar um sarrafo de quinze de quinze desse que estava de Guajara aí paguei setenta reais quatro metros e meio então eu estava pensando se for fazer uma canoa dessa aqui igual o pessoal vai lá na Indonésia com as madeiras tudinho não compensa vai sair mais de mil reais uma canoa dessa não compensa fazer o que me prega eu passei para ver o preço vinte e nove reais era vinte e dois era dezoito tem um rapaz aí um inscrito também falando que vai fazer uma canoa com uma tambor ver se dá não dá bombona só para uma canoa não dá eu vou fazer uma bombona uma canoa aqui uma bombona para minha menina brincar mas eu estou vendo aí você vai ter que colocar uma faixa no meio parecido com um caiaquinho aí quando eu fizer eu ponho o vídeo lá no canal também beleza galera e nós estamos aqui ó arrepiando aqui o meu filho nico fazendo a filmagem e a gente onde que vamos aí ó e o processo é isso galera essa borda aqui eu fiz diferente eu não coloquei eu fiz o arco porque eu costumo fazer o arco amarrar as duas pontas lá fazer o arco na largura da embarcação e chegar aqui e encaixar essa não essa eu fiz peça por peça eu fui colocando igual estou fazendo aqui ó aqui eu pus no sargento e prendo aqui e a canoa está saindo aqui galera é assim ó a gente puxa a nossa sargentinha eu vou comprar mais esse tipo de equipamento aqui porque eu uso muito e é bom eu preciso bastante que eu vou fazer uma borda numa canoa de fibra que eu comprei e eu vou ter que usar uma galerinha dessa tá vendo galera é assim aí aqui a gente aperta aqui aí prega entendeu galera e a canoa está saindo atrasado mas está se Deus quiser logo eu quero remanar essa canoa aí e quem está eu estou eu estou ansioso imagina a turma desse tamanho aqui galera eu nunca tinha feito e essa daqui essa canoa eu nunca trabalhei com esse tipo de material né eu não falei para vocês isso aqui é um experimento que eu estou fazendo mas como é que eu estou vendo aí meu amigo o preço de material do Rick está o cara não consegue muito êxito não viu muito caro bombona é um absurdo de preço os materiais muito caros a gente é uma canoa reciclada ela teria que ter um preço mais e um custo mais barato né mas não está um absurdo o preço desse material também está tudo caro né meu a gente hoje em dia não sabe mais o que vai fazer não porque está tudo caro o mercado é tudo caro é um absurdo o São Paulo aqui deu um livro não sei o pessoal aí que me inscrito está aí a gente vamos que vamos galera pregando a canoinha logo logo vai estar na água se Deus quiser porque agora eu vou ter que comprar o material vou comprar vou criar um material para fazer o bico ali né a gente a gente vamos que vamos aí né é o pessoal perguntando se eu ia vender a canoa fazer para vender mas não dá para vender não muito caro é a mão de obra eu tenho que ir até a mão de obra e aqui nós vamos que vamos e o processo é esse ó é difícil né mas se o cara for um cara curioso não fica difícil não fica difícil vocês vêem que já deu uma a canoa já deu outra visão né com a borda fica um negócio mais bonito outra coisa galera também que eu vou explicar para vocês para meus inscritos olha galera essa canoa ela poderia ela poderia ser feita assim ó por exemplo esse ângulo dela aqui poderia ser esse se tivesse feito essa caverna aqui menor para fazer o acabamento aqui era esse o ângulo porque as canoas que a gente compra elas são finas eu fiz essa um pouco meia cheinha para capacidade né para ficar uma embarcação com mais capacidade de carga aí você vê que ela está fecha aqui e desce reto né aqui ela já vem e fecha o bico está retona mas por que? para essa canoa para remar para desenvolver na água aqui ela ficou melhor assim aí que que eu fiz eu fiz essas cavernas mais largas para poder a canoa ficar mais cheona mais larga entendeu? e a gente vamos que vamos aí ó pregando aí e vamos pregando o processo de pregar não é tão difícil né galera vocês já estão por dentro aí tem muito vídeo explicando aí como é que é que prega as madeiras o acabamento alguma dúvida que alguém que tiver aí para fazer a canoa aí pergunta para a gente aí que a gente vai vai explicando entendeu galera? aqui a gente aqui a gente o negócio é passar passar o que é fica legal para que vão fabricar as canoas beleza galera? e a gente vai terminar o vídeo aí galera para não ficar muito comprido agradecendo a todos os meus inscritos que faz parte desse projeto quem não for ainda inscrever no canal aí deixar o like compartilhar com os amigos beleza galera? e muito obrigado a todos fica com Deus amém? e aí e aí e aí